E aí galera, olha a coisa inédita aqui, ó Esse aqui eu não sei, você não tem canal, né? Não tem canal Não tem, mas vai ter um dia Vamos botar aí Encontrei esse Terapia na BR aqui em Itaperuá, é mole galera? Olha aí Olha Terapia na BR E eu procurei a estrada toda, micho, com terapia Olha aí, tamo invadindo aqui, hein? Tamo invadindo Itaperuá, galera, aqui Aí é top Veio lá de Minas Gerais aí, galera, olha Mais um Terapia aqui Pô, aí é top Na cidade de Itaperuá, na Paraíba Tamo aqui arrasando, hein? Vamos invadir isso aqui, galera